Fala galera, beleza? Cadinho aqui do canal ItBanchonFibros. Dessa vez a gente vai trazer um vídeo de preview, tá? E as minhas primeiras impressões sobre essa linha nova aí, ItBanchonFibros, do filme do Dragon Ball Super Super Hero. Então vamos lá, eu vou deixar o melhor pro final, que na verdade é o pior, tá? Vou primeiro começar falando da principal peça desse set aí, que é o Gohan, tá? Com a roupa do Pico. Então, quais são as minhas primeiras impressões, tá galera? Eu vi, dão uma olhada naquela página lá na Ashtoy, tá? Que o pessoal tava especulando, ou não se afirmando que eles estavam escrevendo em chinês, né? No japonês, e é ruim, imagina o chinês. A princípio parece que esse Gohan, ele foi esculpido aí pelo Manabu Yamashita, que era o meu escultor favorito de Dragon Ball. Porque ele fez a minha peça favorita do Goku, que é aquele Goku fazendo assim, que lembra bastante o Goku do final do Dragon Ball GT, tá? Com o bastão, só que com a roupa do final do Z. Por que que eu digo que ele era o meu escultor favorito? Pra mim ele tava acima do Varok, tá? Ele era porque, a princípio, ele que fez aquele outro Gojeta, da linha Super Master Star Pista, que a gente até tinha no lote nacional, cara, só que eu não gosto de jeito nenhum desse Gojeta. Pra mim ele tá todo estranho, tá? Eu vou tá colocando a foto desse Gojeta aí pra vocês do lado, e comparando com a linha, com o outro Gojeta da linha Super Master Star Pista, que vai sair agora, tá? Vou tá colocando os dois na versão Blue aí, pra vocês darem uma olhada na diferença. O rosto desse Gojeta é feito pela Manabu Yamashita, galera. Sinceramente, não tá legal. A escultura do cabelo também não tá legal. E, tipo, não perde o brilho das outras peças que ele já tinha feito. Mas, pra mim, ele foi passado pelo Varok, tá? Pra mim, agora, atualmente, o melhor escultor aí que faz peças pra bom pesto é o Varok disparado. E esse cara não vacila nenhuma peça, galera. Todas as peças que ele fez são top demais. Seja aí o Tranks, da linha BWFC Antigo de 2017, o Top Eye Park vai sair na lente Bancurge. Mas, enfim, esse vídeo aqui não é pra estar falando sobre escultores, tá? É sobre minhas primeiras impressões aí dessa lente Bancurge aí nova do set. Mas, voltando a falar do Manabu Yamashita, se vocês forem dar uma olhada no cabelo desse Gohan novo aí, ele é muito parecido com o cabelo desse Gojeta, tá? Se vocês forem dar uma olhada, ele pode até ter sido usado como base. Aí, eu não sei como vai ser no filme, que eu não vi ainda, mas, esse cabelo desse Gohan tá meio estranho, tá? Parece que ele tá maior do que ele devia ser. Pra efeito de comparação, eu vou tá colocando a foto do Gohan Grandista, tá? Com esse Gohan da lente Bancurge do lado, tá? Vocês podem observar que, nos dois, o cabelo do Grandista tá exatamente como tá na saga Majin Buu, tá? Eu que sou um defensor aqui, ferrenho, da lente Bancurge. Dessa vez aí, eu vou ter que ficar do lado da linha Grandista, tá? Porque a linha Grandista é uma linha regular e o cabelo do Gohan eu achei muito melhor e mais fiel aí do que esse novo aqui, tá? Na minha opinião, o Gohan Grandista é superior a esse daí, tá? Mesmo sendo uma peça regular. Por causa da estrutura do cabelo, o tamanho parece que tá maior. Só se no filme eles aumentarem o cabelo do Gohan aí, pra tipo um Super Saiyajin 2 ficar maior. Não sei da onde que eles vão tirar isso daí. Mas parece que ele tá maior, tá? Quais são as minhas impressões? Eu vou trazer esse Gohan, fazer o unboxing dele aqui. Galera, depois dessa daí, eu simplesmente não sei, tá? Por quê? Porque eu vou querer esperar pra ver se vai... Com certeza, eu não sei se o próximo Tibancurge desse do filme vai ser outro do filme, ou eles vão dar tempo de botar outra coisa e depois mais um no filme. Mas podem ter certeza que eles vão fazer alguma peça de Tibancurge do Gohan, desse do filme, com a capa do Piccolo e de óculos. Entre uma e outra. Eu prefiro muito mais essa com a capa do Piccolo e de óculos do que essa daqui, tá? Porque ela já tá bem parecida com a da linha Grandista. E não gostei do cabelo. Espero que eles, quando forem fazer essa do Gohan de capa, coloquem outro escultor aí, ou coloquem o cabelo assim, mais parecido com... Que é da linha Grandista que tá mais parecido com o anime, tá? Minhas considerações finais aí sobre esse Gohan. Não sei se vou trazer. Entre ele e o de capa, como eu já vou pegar o da linha Grandista, vou pegar somente o de capa com óculos, tá? Esse daí, a princípio, vou passar. Não desmerecendo a peça. Ela tá muito bem feita, tá muito bonita. Mas a princípio, vou ficar com o Grandista e esperar sair ele de capa, tá? Vamos ver. Deve sair esse Gohan com essa roupa também da linha Grandista futuramente, tá? Mas vamos esperar. Então essas são as minhas considerações finais aí sobre o Gohan desse set. Agora a gente vai falar sobre a segunda peça mais que me chamou a atenção nesse set aí, tá? Que é o Piccolo. Galera, esse Piccolo tá muito bom, galera. Esse Piccolo aqui tá muito bom. Vou abrir uma foto separada aqui pra conseguir falar melhor aí pra vocês, tá? Primeiro lugar aqui sobre o Piccolo. Ele tá com as unhas na cor roxa, que é como é no mangá, tá? Eu tenho o Piccolo da linha Tibancuji, que é o de 2009, o antigo. Ele também tem a cor das unhas roxas, tá? Que é como tá no mangá. No anime ele tem a cor das unhas branca, mas essa versão aqui ele tá com as unhas na cor roxa, que é o original do mangá, tá? Eu sinceramente prefiro esse Piccolo aqui do que aquele antigo, tá? Que saiu da linha Tibancuji há pouco tempo. Vou tá colocando a foto dos dois juntos aí pra vocês estarem dando uma olhada, tá? A escultura do rosto desse Piccolo me parece muito mais fiel com o que é no anime do que o outro. O Lucas prefere o outro lá, né? Prefiro o outro. Tu prefere o outro? É o que eu vou trazer pra mim. A da linti-bancustão. Já adiantando vai ter review. Vai ter comparação, vai ter review dos dois. Eu acho que eu vou pegar esse Piccolo aqui pra mim também, tá? Vou ficar com ele, porque eu já tenho outro que é com a capa e as unhas roxas, um vai ficar bem parecido com o outro. Aí eu vou ter os dois. Esse novo aqui do filme, eu acho que eu vou pegar pra minha coleção. Fica a minha recomendação aí. E o antigo com a capa aí de 2009. Então aí vamos ter review dos três Piccolos aqui no canal, tá? Quatro com o Daimaô também, que a gente vai... Ah, isso aí vai ter dois. Então vai ter review dos quatro aqui. De todos os Piccolos da gente, Bancuji, vai ter review aqui no canal, tá? Considerações sobre esse Piccolo aí. O rosto tá perfeito com o que é no anime aí. Eles mudaram a tonalidade aqui daquele... Da musculatura essa do Piccolo, que aí tá amarela, que é a nova. Que no mangá também é amarelo, só que no anime eles botaram rosa. Mas enfim, me falaram que é quando na minha coisa de jeans tá mais velho. E daí ele fica com meio amarelado assim, não rosa. Mas eu acho que não é. Eu acho que a cor do mangá, tá? Se eu não me posso estar falando errado, vou colocar a foto de como é o Piccolo no mangá, que colorido, pra comparar. Se eu não me engano, sempre foi amarelo e agora eles estão... E as unhas roxas, no caso. E agora eles vão colocar realmente como é que é no mangá. A escultura do rosto tá perfeita. Fica a minha recomendação desse Piccolo aí, que tá muito bem feita. Contras. Agora que vem o pulo do gato, tá? Então galera, no anime o Piccolo é bem maior que o Goku, tá? O certo seria esse Piccolo sair na linha Master Lease Extra. E não na linha Master Lease. Como eu já falei aqui no canal outras vezes, o Piccolo pra sair na linha Master Lease, ele teria que sair na linha Master Lease Extra, porque ele é maior que o Goku. Não faz sentido ele ser só Master Lease e ser normal. E como o tamanho de topos que ele anunciou é errado, eles estão anunciando esse Piccolo aqui a 19 centímetros, sempre redundem pra 1,5 centímetro, 2, tá? Então ele deve ter aí uns 21 centímetros, que é mais ou menos do tamanho do Goku Master Lease que é o Bancuji 20TH Filme. Foi o primeiro o Bancuji e depois o filme do Broly, tá? Então ele estaria praticamente aí do tamanho do Goku. O que tá errado, já que o Piccolo é maior que o Goku. Então quando a gente trouxer ele pra unboxing aqui, eu vou colocar ele do lado do Goku pra ver se ele tá... apesar de não ser Master Lease Extra, se ele estaria numa escala um pouco maior que o Goku, tá? Então a gente tem aí a letra B, que é o Piccolo. Fica a minha recomendação, curti bastante. Mas com esse porém aí de ele ter que ser Master Lease Extra. Vamos ver se apesar de ser só Master Lease normal, ele vai tá maior que o Goku, beleza? Da mesma linha. Agora aqui vamos falar da letra C. Eu vou seguir por ordem aqui do sorteio. Que é esse Goku aí, também com a roupa do filme. Minhas considerações sobre esse Goku. Cara, se você ainda não tem um Goku na forma base, tá querendo adquirir aí um Goku, fica a minha super recomendação. Achei essa peça muito boa, tá? Pra mim, zero defeitos nesse Goku. Tá muito bom. Representa bem como ele vai tá no filme, pelo que a gente viu pelas trilhas aí. Achei bem legal. Mas eu prefiro mil vezes o da linha Strong Chains, tá? Pra mim o da linha Strong Chains tá mais bonito. Mas esse também é uma boa pedida. Fica de gosto. Os dois aí pra mim estão pau a pau, mas eu acho o da linha Strong Chains mais bonito do que esse daí. Mas se você quiser pegar, fica a minha super recomendação. Recomendo essa peça pelas fotos do protótipo. Tá muito bonita, tá? Desse Goku aqui não tem o que dizer. Tá da hora, fica a minha recomendação. Bom, acho... Acho que não vou conseguir deixar o melhor pro final, tá? Que é a pior peça do set. Vou falar agora pra vocês aqui, tá? Que é do Vedita Master Lizzie. Galera, essa peça aí, primeiro a escolha dessa roupa do Vedita pro filme, que é péssima, tá? Ficou estranha. E essa peça é notável que tem o aproveitamento de outras duas peças, tá? A começar... Deixa eu até vir aqui pro... Pro computador, que já tem a foto da outra aqui. É. Eles fizeram isso, galera. Primeira coisa aqui. A parte de baixo dele é reaproveitada daquele Vedita Super Saiyajin God da outra linha de banco de que acabou de sair, tá? Vou tá colocando a foto desse Vedita Super Saiyajin God e desse outro Vedita no lado do outro pra vocês darem uma olhada. É notável que estão usando a mesma parte de baixo. A parte de baixo da peça é simplesmente a mesma, galera. Deixa eu abrir duas aqui. Só pra mim ver aqui enquanto eu falo com vocês. É a mesma. A parte de baixo das duas peças é a mesma. Aí ficou meio que zoado, cara. Não sei porque eles resolveram fazer isso aí. É até comum eles reutilizarem as partes. E essa parte de cima da roupa do Vedita, sei lá, cara, ficou estranho. Era melhor eles terem colocado assim uma roupa de colete igual tá no filme lá do Broly. Acho que teria ficado melhor. Cara, se eles tivessem reaproveitado a outra peça inteira de Super Saiyajin God tivessem só mudado a pose da mão e botado de cabelo preto teria ficado muito melhor. Mas eles quiseram colocar meio que de par com o Goku. Então, Bano, a escultura da peça em si tá bonita, mas esse detalhe é de reaproveitamento. E o rosto desse Vedita que é claramente aproveitado do Madi Vedita Maximatic, tá? Dá pra ver nitidamente. Vou estar colocando o rosto dos dois pau a pau aqui pra vocês darem uma olhada. É nitidamente reaproveitado, tá? Reaproveitado, tá, galera? Agora vamos aqui. Então essa é de longe a pior série, pior do set. Agora vamos aqui pra letra E e a letra F. Vou falar das duas juntas, que é esse guerreiro aí gama 1 e gama 2 aí das forças Red Ribbon. Como eu já falei aqui várias vezes eu não curti o visual desses personagens aí. Sei lá, velho. Parecem totalmente inofensivos aí. Sei lá, não curti. Tô achando que eles dois vão se fundir. Cada um tem uma barbatana em cima. Um tem um e o outro tem dois. Tô achando que eles vão meio que se fundir no filme. Vai ficar um bicho com três, musculoso, e o Gohan vai ter que dar um jeito de derrotar eles e tal. Mas sinceramente não curti esses dois personagens aí. Vamos ver o que aconteceu no filme, né? O visual deles é ruim. O visual do Majin Bu era um gordo lá rosa, tá ligado? E o Majin Bu é legal e todo mundo gosta dele. Então vou assistir o filme primeiro pra daí botar fé nessa peça aí. A princípio tá 100% fiel o que é nos treinos do filme. Zero defeitos na peça, tá muito bem feita. Pra quem curtiu o filme, fica a minha super recomendação dos dois aí. Vou ver se eu vou pegar ainda, vou ver se eu vou gostar deles no filme pra ver se eu vou adquirir essas duas peças. Tá? O que que faltou mais dessa linha aqui? Ah, a Pan. Vai ter revido nessa Pan aqui, com certeza eu vou pegar ela. Eu já tenho da linha Scooters, deve sair em breve aqui a revida Pan da linha Scooters. Essa daqui vou pegar pra minha coleção também. o rosto já tá bem parecido com o Davi dela, achei bem legal. Vai ter revido no canal, assim, não tenho muito o que dizer. Tá muito bem feita e deve ser bem fiel o que ela tá no filme lá. Como não saiu o filme ainda, não tem o que julgar assim. Mas é uma personagem que eu gosto aí, mais aí por causa do GT, obviamente. E vamos ver como é que vai ficar, né? A princípio vai ter revido da no canal. Zero defeitos. Fica a minha recomendação aí pra você que é uma Pan aí do filme que tá muito bem feita. E agora aqui a polêmica, tá? Que é o Last One aí, que é o Sheilong. Assim, eles já tinham lançado esse mesmo Sheilong aí na linha Ultimate Variation, tá? Que é um antibanco de passado, só que ele com a cabeça abaixada. A princípio, é a mesma figura do Sheilong, é a mesma coisa. Eles só colocaram o pescoço pra cima, colocaram mais pra direita e botaram ele meio torto, rugindo aqui. Vou colocar a foto dos dois, um lá do outro. É uma estratégia que eles usam, tirar uma foto diferente do boneco pra anunciar, tá? Ao meu ver, não me incomoda repetir o Last One, por quê? Eu queria ter pego o Last One na época, na época não tinha dinheiro, hoje, graças a Deus, aí já tenho condições de adquirir essa peça. E, como eu perdi na época, agora eu vou conseguir pegar, apesar de estar um pouco diferente, pra mim não vai mudar nada, eu vou ficar com ela e o vermelho do GT. Fica a minha recomendação aí, pra quem quiser, a gente vai estar disponibilizando na loja, tá? Essa peça aí deve estar saindo mais ou menos aí, quando for lançada, entre R$2.000,00 e R$3.000,00. Chuto eu, não sei, muita coisa pode rolar até lá, tá? Então fica a minha recomendação aí desse Sheilong pra quem perdeu na época. Então, esse aqui é o preview dessa linha de bancojo, tá, galera? Não se esquece de deixar aquele like, a gente vai estar trazendo essas peças aqui provavelmente em julho, tá? A gente pega, ela sai, se não me engano, em maio, não, ela sai em maio ou em junho, não lembro agora. A gente vai pegar, trazer aqui pra loja e o preço também só vai sair uns dois meses depois, tá? Assim que a gente estiver recebendo aqui, a gente vai postar lá no Instagram, que é a nossa principal rede social. Então, se gostou, não deixa de se inscrever no canal pra ficar sempre por dentro aí de unboxing, de review sobre as peças de Dragon Ball. E deixar aquele like e comentou o que achou. se eu concordo, discorda comigo aí, que peças aí você gostaria de ver de unboxing aqui no canal, tá? Beleza? Então é isso aí, valeu, falou!